Quando a gente é diagnosticada com alguma doença autoimune, principalmente com artrite hematóide, a gente sofre um turbilhão de dúvidas, principalmente como que eu vou conviver com artrite hematóide, como eu vou conviver com essa doença no meu trabalho, na minha vida pessoal, se eu precisar fazer uma viagem, será que eu vou ter condições físicas, psicológicas e emocionais para conviver com artrite hematóide? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, convivendo com artrite hematóide em várias situações. Primeira delas, no trabalho. A dor e a rigidez causada pela artrite pode limitar muito as atividades normais das pessoas, incluindo o trabalho. Há muitas coisas que as pessoas podem fazer para reduzir esse impacto, como ajustar o seu ambiente em que você trabalha para você melhorar e conviver com a doença. Ajustar, por exemplo, o assento do carro, se você utiliza o assento do carro, a sua cadeira no trabalho, se você trabalha sentada, que pode te auxiliar no tratamento, enfim, qualquer que seja a sua profissão, procurar se adaptar de alguma maneira em relação ao seu trabalho. Muitas pessoas também falam em relação aos exercícios. O exercício é importante ao manter as articulações movimentadas apropriadamente, vai proteger os músculos ao redor das suas juntas. O nível de exercício que as pessoas com artrite podem realizar vai depender da atividade da doença, ou seja, se ela estiver muito intensa, se ela estiver moderada. Sendo que um fisioterapeuta bem treinado é a pessoa mais indicada para poder realizar aí um programa de exercício para quem tem artrite também. No caso da pessoa que utiliza bebida alcoólica e fuma, o álcool não é recomendado para portadores de espondilite e ele pode interagir com algumas medicações utilizadas no tratamento, ou seja, tanto da espondilite anquilizante como da artrite reumatoide. O cigarro também pode piorar os sintomas da doença e tomar o tratamento e acaba tornando o tratamento muito difícil. Além disso, tanto o cigarro como a inflamação crônica causada pela artrite aumenta o risco cardiovascular, ou seja, da pessoa até ter um infarto agudo do miocárdio e um acidente vascular cerebral, que é o derrame, por conta de estar utilizando o cigarro em meio a tantos medicamentos também. Em relação à viagem a trabalho, as viagens são possíveis com o diagnóstico, mas é importante se organizar numa viagem para não ter problemas, né? Então é sempre importante avaliar tudo isso. Muitas pessoas também falam em relação ao sexo e à gravidez. O sexo pode causar dor, principalmente na mulher, com artrite de quadril. Tente em outras posições até encontrar o que não cause dor. A artrite não interfere na fertilidade, ou seja, a pessoa com a doença possui as mesmas chances de engravidar em relação a qualquer pessoa saudável. Além disso, a doença não interfere no desenvolvimento do feto ou do recém-nascido. É importante ressaltar que muitas medicações que são utilizadas no tratamento da artrite são proibidas ou devem ser evitadas durante uma gestação, né? Por isso, avise o seu médico antes se há o desejo de engravidar para que haja um planejamento de como vai ficar o tratamento de uma forma que a doença não fique descontrolada, mas que ao mesmo tempo não afete o feto e também o recém-nascido. Ou seja, é sempre importante falar com o médico porque muitas medicações, a maioria aí é prejudicial para as mulheres que querem engravidar, tá bom? Em relação à dieta, a alimentação, a alimentação saudável, né? Ela pode melhorar muito a saúde e o bem-estar de todo mundo, óbvio. E manter um peso saudável pode ajudar muito a reduzir aquela carga sobre as nossas articulações. Nenhuma dieta foi comprovada, tá? A eficiência para alterar o custo da artrite e de outras artrites. As pessoas com artrite devem sempre consultar os médicos sobre o uso de algumas substâncias ou terapias alternativas. É muito importante que os pacientes com artrite tenham consultas regulares com seu hematologista, realizem exames sempre conforme o médico solicite. O uso regular de medicamentos de forma correta também é extremamente importante. Então, qualquer inconveniência encontrada deve ser discutida com o seu médico e poder avaliar a troca e substituição. Ou seja, conversando com o médico é sempre importante, tá? Em relação a qualquer coisa que você queira planejar em relação ao seu trabalho, ao seu exercício, se você utiliza a bebida alcoólica, se você fuma em relação ao sexo ou gravidez. O médico tá ali pra ouvir você, tá bom? Não tenha vergonha de poder conversar, desabafar com o seu médico, contar a situação, porque ele tá ali, é pra isso, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou a Renata. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo, da informação dele, você deixa o seu like, comente, compartilhe e venha fazer parte do Artrite Como? Se inscrevendo se você não é inscrito. É só ativar esse botão vermelhinho, clicar em todas as notificações que você não perde nenhuma informação importante sobre qualquer doença autoimune, tá bom? Lembrando que o canal, além de ter aqui o canal, também tem outras redes sociais. A gente tem um grupo do WhatsApp, que é um grupo de apoio, você pode participar. Tá na descrição do vídeo. Junto com outros endereços e redes sociais aí do Artrite, onde você pode também participar. E se você comenta, saiba que todo final do vídeo eu leio os comentários, eu deixo um coraçãozinho, porque eu não tenho condição de responder ali digitando, tá gente? Então, eu sempre respondo no final do vídeo, porque eu acho que a gente fica mais próximo, não é verdade? Então, vamos ver se tem mais comentários, para que eu possa ler o seu comentário. Gente, desculpa o barulho. Vamos ver aqui se tem mais comentários. Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário. No vídeo, o fator antinuclear núcleo reagente, a Célia Fernandes comentou nesse vídeo, ela falou como fazer parte. Eu acho que ela está perguntando em relação ao grupo do WhatsApp. Você clica na descrição do vídeo aqui embaixo, o Célia Fernandes, que você vai ver lá o link de convite, tá bom? Do grupo do WhatsApp, tá meu amor? Um beijo para você, tá? Muita gente tem essa dificuldade, é só clicar aqui nos comentários que você encontra. Beijo para você. No vídeo, a artrite, qual a frequência, como se desenvolve e o que a pessoa sente. A Lia Albuquerque comentou, qual a diferença de artrite e artrose? Aqui no canal já tem um vídeo que fala, eu acho, a respeito, viu, Lia Albuquerque. Mas a artrite, ela é uma doença inflamatória, né? E a artrose, ela é degenerativa, ela acaba danificando os ossos, né? Aqui no canal já tem um vídeo que fala a respeito do... A diferença entre artrite e artrose, tá bom? Mas elas andam juntas ali, lado a lado, tá bom? Lia Albuquerque, beijo para você. Ela falou também, ó... Deixa eu ver, riso, ou com 57... Acho que ela falou que estou, eu acho, com 57 anos, tenho dor e todo desgaste de cartilagem. Enfim, disseram que a artrose é isso. A artrose, ela tem todo esse desgaste da cartilagem, tá bom? Já a artrite e hematóide, no caso da artrose, ela não causa deformações. Ela causa o desgaste da cartilagem dos ossos. A artrite, ela já é uma inflamação nas juntas, tá? Ela já tem aquela inflamação nas juntas. A deformidade, óbvio, se não faz um tratamento correto. Tá, Lia Albuquerque? Aqui no canal, Lia, tem vídeos falando sobre artrose. Só você dar um fuçado aí nos vídeos do canal. E também fala a diferença entre artrite e artrose também. Se for o caso, eu já faço um vídeo mais atualizado também, tá? Lia Albuquerque, beijo para você, viu, meu amor? Obrigada por comentar aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Desde já, eu agradeço a todos o carinho, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita paz. E sempre um dia de cada vez, intensamente. Que você tenha menos dor possível, ou nenhuma dor. Porque Deus é o médico dos médicos. Jesus também é o médico dos médicos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando? Quando?